Isso aí é demais! Aqui é bonito demais! As pegadas! As pegadas! Elas sumiram de novo! A não ser que o culpado esteja naquele arbusto! Os culpados! Achei eles! E eles são... Super bobos! Eles não queriam estragar o piquenique! Eles acharam que foram convidados para o piquenique! Bem, não é tarde demais! Agora isso é um sonho! Equipe dos sonhos! Oi, seus coelhinhos fofinhos! Estamos felizes que estejam aqui! Nós realmente acabamos pulando as conclusões! Como assim? Pulamos as conclusões? Sim! Porque pulamos dentro da pintura! Pode crer! Eu repito! Não é a resposta mais óbvia, mas a verdadeira! Mistério resolvido! Graças a... Equipe dos sonhos! Inspirando todos a sonhar! Obrigada por se voluntariarem hoje! Trabalhar no paraíso dos pandas é o meu sonho! Mas agora vocês já podem ir embora! Porque já está na hora do Penny e o Panda dormir! Sonequinha! Awww! Agora só temos que conseguir um lado e sonhos para essas bolinhas de pelos! Diga obrigada, cãezinhos! Obrigada, cãezinhos! Ah, é! Isso não é o que eu quis... Tchau, cãezinhos! Tenho certeza que o sonho dos nossos amigos do mar é que toda a poluição do oceano seja limpa! Mas isso vai levar muito tempo e muito esforço! Mas só porque não podemos fazer tudo, não significa que não devemos fazer nada! Olha só o que a gente fez hoje! Onde nós estamos? Tem tanta neblina, eu não enxergo quase nada! Pelo menos é neblina de glitter! Olha! Ai! Eu bati a cabeça! É um muro? Feito de... nuvens? É! E não dá pra atravessar! E também não dá pra pular! Vamos ver se a gente acha uma entrada! Vamos! Arco-íris! Brilhos! Barbie! Isso só pode significar uma coisa! Nós voltamos pra Dreamtopia! Nós temos que entrar aqui! Alô! Tem alguém aí? Nós podemos entrar? Vocês já nos conhecem e nós somos super, super legais! Atrás desse portão tem um jardim mágico e secreto! Não é um jardim comum! Um jardim legal? Exato! Um jardim muito legal! Mas para entrar neste jardim, vocês precisam dizer a palavra mágica legal! Eu vou dar uma dica! É uma charada! Quando vocês têm que dizer a palavra mágica, o que vocês dizem? Ah! Eu sei! Eu sei! Por favor! É por favor! Por favor! Por favorzinho! Por favorzão! Não, desculpe! Tentem de novo! Hum! Que tal? Você poderia fazer a gentileza de... Não! Não é isso também! É mais difícil do que eu pensava! Eu sei que nós vamos conseguir! Então, quando alguém fala... Diga a palavra mágica, o que você diz? A palavra mágica! Uhul! Isso está levantando o meu espírito! Então, onde fica a entrada? Deve ter uma charada ou uma pista em algum lugar. Uau! Uhul! Obrigada por nos ajudar! Será que... Você viu uma filhote de unicórnio? Hum... Eu não sei se eu vi. Espere um pouco. O que são aquelas manchas? Eu nunca vi isso aqui antes. Vamos seguir as manchas. Eu te encontrei! Eu fiquei tão preocupada com você! Ah! Eu não falei pra você usar seu sanitário especial! Ei! Nós temos bolinhos mágicos de arco-íris pra você! Se você usar o seu sanitário especial, todo mundo vai comer! Minha garota! É! Parabéns! Nós não viemos aqui pra dar aula de banheiro e comer bolinhos. Você, garota, é a líder do grande desfile de unicórnios! Então, vamos desfilar! Nossa, Chelsea! Que incrível! A rainha do arco-íris vai adorar! Vamos pra cozinha! Para ser honesta, esse estilo parece bem legal. Mas eles estão fazendo uma bagunça. Ah, pela ciência? Ai, temos que pegar eles de volta. Caramba! O que aconteceu? Olha, tá incrível, mas o que aconteceu? Não consigo mais segurar. Tem coisas esquisitas acontecendo desde ontem à noite. Ai, eu tô tão feliz que você falou. Eu também vi. Eu também! Acho que é mais fácil falar como você se sente quando os sentimentos são bons. E quando eles são complicados, é mais difícil, né? Mas agora aqui, nós contamos, estamos kits e podemos seguir em frente. Temos um mistério nas mãos. E nós temos uma pista. Temos um mistério nas mãos.